O objetivo principal é que a justiça se torne realmente mais rágio, mais rápida, como é o desejo do Poder Judiciário e como é o desejo dos jurisdicionados. Pesquisa inédita revela que o câncer já é a principal causa de morte em 10% dos municípios brasileiros. Nesse ano, o orçamento da União para o setor é de 130 bilhões de reais, valor que não reflete o atendimento do paciente no sistema público de saúde. As nuances da exposição Estações são os reflexos das variações do tempo entre primavera, verão, outono e inverno. Olá, boa noite. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões foi o principal assunto na reunião entre a presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, representantes do Conselho Nacional de Justiça e presidentes dos Tribunais de Justiça Estaduais. Na pauta também estavam a situação do sistema carcerário, a superlotação das penitenciárias e as audiências de custódia. O CNJ divulgou ainda a população feminina nos presídios. Em alguns estados, como Roraima e Goiás, a implantação do sistema já foi concluída. Juntos, eles registraram aproximadamente 7 mil presos a menos em relação à estatística divulgada antes da criação do banco. O meu levantamento se tornou praticamente um livro com todos os dados, com referência a cada cela do estado de Goiás, com o número de presos, as condições em que viviam esses presos, quais as tratativas em relação aos presos, com relação à saúde, ensino, educação, o que recebiam lá dentro. Sistema penitenciário e a diminuição da superlotação dos presídios foram outros assuntos em debate. A realização de mutirões carcerários, o auxílio de servidores a magistrados na implantação do BNMP e o cadastro de biometria de presos foram medidas anunciadas pela ministra. As audiências de custódia e o combate à violência doméstica também estiveram na pauta. Este mês, o CNJ divulgou o número total de presas grávidas ou lactantes em todo o país. Um total de 514 mulheres. A próxima reunião da presidente do STF e do CNJ com os presidentes dos tribunais de justiça está marcada para o mês de maio. Nosso alvo é a prestação judicial e o objetivo principal é que a justiça se torne realmente mais ágil, mais rápida, como é o desejo do Poder Judiciário e como é o desejo dos judicionados. É muito importante ter essas reuniões. Trata-se de temas, os temas são nacionais, naturalmente cada estado, cada tribunal com a sua peculiaridade. E nos ajuda bastante que nós podemos trocar experiências, trazer algumas soluções, pegar algumas outras soluções e procurar implementar um judiciário melhor em todo o país. Contratações no hospital de base do Distrito Federal são liberadas por decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Fernanda Porto. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite. Boa noite a todos. O entendimento do presidente do TST, João Batista Brito Pereira, foi que a contratação de novos funcionários é necessária para evitar prejuízos à saúde pública. Ele ressaltou também que, como não se trata de concurso público, não é necessária a publicação de edital. Os dois processos seletivos do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal foram suspensos pela Justiça por falta de divulgação de edital e também divulgação das vagas. A decisão afeta diretamente 774 pessoas. O hospital de base tem cinco dias para recorrer da decisão do TST. Em caso de descumprimento, pode ser multado em até 50 mil reais. William? Obrigado, Fernanda. O encontro do Ministério Público Federal reuniu especialistas e autoridades para discutir o financiamento do Sistema Único de Saúde e os critérios de repasse para verbas do setor. O objetivo foi promover o debate sobre o financiamento interfederativo e os critérios de repasse de verbas para o setor. A ampla discussão sobre saúde foi para encontrar soluções para problemas de gestão e insuficiência de recursos. Nesse ano, o orçamento da União para o setor é de 130 bilhões de reais, valor que não reflete o atendimento do paciente no Sistema Público de Saúde. A regra para o repasse do financiamento da saúde pública é definida pelo Pacto Federativo, que determina que a União, estados e municípios destinem um percentual do que arrecadam. O que a gente percebe é uma tendência a que a aplicação de recursos da União vá se reduzindo ao longo do tempo e, consequentemente, os esforços de estados e municípios se tornem cada vez maiores. Até o ano passado, os repasses do governo federal eram realizados por meio de seis blocos de financiamento temáticos. Agora, são feitos em duas categorias, custeio de ação e serviços públicos de saúde e o bloco de investimento. A flexibilização do modelo de financiamento preocupa o Tribunal de Contas da União. A área de atenção básica, que é uma área fundamental na área de saúde, se ela vai deixar de ser contemplada com recursos, antes isso ficava muito claro, agora não está tão claro, pelo menos até agora. Todos os processos do município de Feira Grande, na região central de Alagoas, já tramitam virtualmente. Um dos objetivos da digitalização é levar mais transparência e agilidade para a população. Feira Grande acaba de entrar para o rol de comarcas que estão 100% virtualizadas em Alagoas. A decisão de digitalizar tudo veio após uma correição feita em janeiro. Restavam ainda 230 processos no papel. Servidores e estagiários foram envolvidos nessa força-tarefa, liderada pelo então juiz Lisandro Suassuna. Eram mais ou menos 10 colaboradores, entre servidores e estagiários. Fizemos uma divisão de trabalho entre eles e chegamos ao número de que era preciso digitalizar cada servidor, pelo menos um processo a cada dois dias, para que em torno de 30 a 35 dias nós digitalizássemos tudo. O magistrado deixou a comarca de Feira Grande logo após ter finalizado o trabalho de virtualização. Quem herdou o benefício foi o juiz Douglas Becauser de Freitas. O fato de se imprimirem menos documentos gera uma conservação dos recursos naturais e, além disso, uma economia tanto para o judiciário quanto para as partes. Além disso, no ponto de vista da celeridade processual, o fato de que alguns atos burocráticos que antes necessitavam da participação de um servidor do cartório para realizar esse ato, tornaram-se automáticos, isso faz com que o processo tenha uma tramitação mais rápida e eficiente. Atualmente, tramitam aqui um total de 1.780 processos, todos virtuais. E o resultado dessa virtualização pode ser visto aqui, nestas duas estantes. Antes, elas viviam cheias de processos, mas agora se encontram assim, totalmente vazias e prestes a serem aposentadas. Trata-se de um caminho sem volta. Depois que se experimentam os benefícios que o processo eletrônico pode trazer, tanto para a máquina judicial quanto para a população, não há mais como retornar para o antigo processo físico. Para os servidores como a Maria Edna e a Luzemara, a virtualização trouxe muito mais agilidade. Não apenas para eles, mas para todos aqueles que estão envolvidos nos processos. A gente já não precisa mais procurar processo, localizar, nem procurar para juntar, porque automaticamente, quando é virtualizado, tudo isso se torna automático, a gente perde muito menos tempo e a gente consegue realmente dar celeridade ao processo. Eu acho que é um bem muito grande para o servidor, para o judiciário alagoano, né? E para a nossa comarca, que é pequenininha, mas está fazendo o papel. Eu acho que o jurisdicionado ganha muito, muito com isso. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, um mapeamento dos casos de câncer no país. Pesquisa inédita revela que o câncer já é a principal causa de morte em 10% dos municípios brasileiros. Pesquisa aponta que o câncer já é a principal causa de morte em 10% dos municípios brasileiros. O levantamento foi realizado pelo Observatório de Oncologia do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. A demora no diagnóstico e a dificuldade de acesso ao tratamento são os principais motivos do aumento de mortes em função do câncer no Brasil. Dos 516 municípios onde os tumores marignos mais matam, 80% estão no sul e no sudeste, seguidos de nordeste, centro-oeste e norte. Todas essas cidades concentram uma população de 6,6 milhões de pessoas. O Rio Grande do Sul é estado com o maior número de municípios, 140, onde o câncer é a primeira causa de morte. Em todo o Brasil, das 27 unidades federativas, 24 contam com pelo menos uma cidade em que o principal motivo de mortalidade é o câncer. A maioria das mortes é entre os homens e a faixa etária está entre os 60 e os 79 anos. Alimentação, tabagismo, que ainda persiste apesar de ter havido uma redução, estilos de vida, sono. As pessoas têm passado por períodos de privação de sono importantes. Os celulares diminuíram a quantidade de sono das pessoas e o ritmo ficou mais acelerado ainda. Mas é multifatorial. E é importante destacar que esse aumento se dá principalmente em regiões onde o IDH é elevado. Em regiões sul e sudeste. Porém, há um viés de aferição porque também são regiões onde as notificações são mais precisas do que nas regiões, por exemplo, norte e nordeste do país, onde há uma carência de notificação mais efetiva. Ainda, segundo a pesquisa, se a tendência de crescimento continuar assim, daqui a 10 anos, os tumores malignos serão responsáveis pela maior parte das mortes no Brasil, ficando à frente, inclusive, das doenças do coração e do aparelho circulatório, que durante anos lideraram o número de óbitos. Desde 2012, o país conta com uma lei que determina que o paciente com câncer receba gratuitamente no Sistema Único de Saúde todos os tratamentos necessários. Também é direito iniciar o primeiro tratamento no prazo de até 60 dias contados a partir do diagnóstico. O cidadão precisa acionar o Estado quando o seu direito não é feito valer. Então, a Constituição diz que é direito do cidadão e dever do Estado o acesso à saúde. E o Estado tem o dever de prevenir a saúde. Então, quando o cidadão tem um prejuízo pelo mau atendimento do Estado, esse cidadão pode acionar o Estado judicialmente e requerer a sua indenização pelo mau atendimento prestado. A descoberta precoce foi essencial para a Camila. Há um ano, ela passou pelo tratamento de câncer de mama. Logo, eu procurei os médicos, fiz os exames e fui diagnosticada. Se eu tivesse demorado um pouco mais, poderia ter se espalhado, poderia estar com metástase, que querendo ou não, é um pouco mais complicado, né? E hoje eu estou bem, eu diria que por isso. Para ser testemunha é simples, mas também é preciso obedecer algumas regras. Nesta reportagem, você vai ver como funciona essa parte da justiça e ainda se informar sobre a condenação por litigância de má-fé. Daiana já foi convocada várias vezes para ser testemunha em processos do trabalho. Já esteve do lado do reclamante e também do reclamado e considera o procedimento tranquilo. O juiz me deixou bem à vontade, a segurança é muito importante, eles foram sempre muito seguros, tranquilizaram, então eu fiquei bem à vontade. Para ser testemunha, basta ser chamado pela parte ou pelo advogado. Mas se a pessoa faltar à audiência, o juiz pode determinar a intimação, por conta própria ou a pedido da parte. Se mesmo intimado a testemunha não comparecer, um oficial de justiça pode ser enviado para acompanhar a pessoa à audiência, garantindo que ela vai estar presente. Qualquer pessoa convocada para testemunhar, seja ela empregada de qualquer área, não pode ser impedida por seu empregador de comparecer à audiência. A garantia está prevista nos artigos 729 e 822 da CLT. Basta que ela peça um comprovante de comparecimento que toda a vara entrega, toda a secretaria fornece no ato e ela apresente isso para o empregador. Uma vez na sala de audiência, a testemunha não pode mentir. Esse compromisso, inclusive, é assumido antes do depoimento começar. A testemunha que nem os seus condifatos pode sofrer consequências na justiça criminal e também na justiça do trabalho. No TRT2, essa novidade já condenou uma testemunha a pagar multa de R$ 12.500. O caso aconteceu na vara de Caieiras. A pontia deve ser convertida a favor da parte prejudicada pelo depoimento falso. O valor da litigância de Mafelli está expresso agora, superior a 1% até 10% do valor atualizado da causa. O juiz do trabalho deve ainda oficiar o Ministério Público Federal para saber se a prática se enquadra com o crime de falso testemunho. Neste caso, oficia-se o Ministério Público ou a Polícia Federal para instauração de inquérito policial com cópia do depoimento da parte e com cópia do depoimento da testemunha para que ela responda o crime. Mas, falando a verdade, não há nada a temer. Tanto para o lado da empresa como para o lado da pessoa, uma informação que alguém tenha é muito válida. Enquanto mais testemunha tiver, melhor. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem novos dirigentes. A solenidade de posse aconteceu na tarde desta segunda-feira em Brasília. Autoridades dos três poderes compareceram à cerimônia de posse dos novos presidente, vice-presidente e Corregedora-Geral da Justiça Federal da Primeira Região. O desembargador federal Carlos Eduardo Moreira Alves é o novo dirigente da corte. Eu espero efetivamente poder contribuir para que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região continue a ter o seu nome honrado e glorificado com os trabalhos sérios que aqui são exercidos. No cargo de vice-presidente, assumiu o desembargador federal Cássio Nunes Marques. E como corregidora regional da Justiça Federal da Primeira Região, foi empossada a desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso. A responsabilidade é muito grande, o desafio é muito grande, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir o êxito porque eu vou ter ao meu lado como parceiros os juízes para que nós todos possamos juntos fazer crescer esse tribunal cada vez mais e se projetar em nível nacional. Primeiro é um motivo de honra assumir a vice-presidência do nosso tribunal, mas é motivo também de preocupação, porque sabemos do tamanho da responsabilidade. O tribunal agora irá se ombrear todos os demais tribunais regionais e repassar toda a admissibilidade de recursos especiais extraordinários para a vice-presidência do tribunal. E com essa colaboração, eu espero que o presidente tenha muito mais tempo para se dedicar à gestão, à própria administração. Os novos dirigentes tomam posse nos cargos anteriormente ocupados por Hilton Queiroz, Ítalo Mendes e João Batista Moreira. O desafio continua, otimizar o processamento de recursos e modernizar a gestão no maior entre os cinco tribunais regionais federais do país. O TRF1 tem jurisdição sobre 13 estados, além do Distrito Federal, o que representa mais de 80% do território nacional. No tribunal, são processados e julgados recursos contra decisões de primeira instância que envolvam a União, autarquias e empresas públicas federais, além de processos originários, como revisões criminais e ações recisórias, conforme prevê o artigo 108 da Constituição Federal. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, STJ apresenta a exposição que explora características das estações do ano. As nuances da exposição Estações são os reflexos das variações do tempo entre primavera, verão, outono e inverno. O Tribunal de Justiça de Sergipe inaugurou o primeiro fórum abastecido por energia solar. Além de permitir economia na conta de cada mês, a ideia é valorizar uma política de desenvolvimento sustentável. A cidade de Campo do Brito fica a 65 quilômetros da capital, Aracaju. O pequeno município da região central do estado é o primeiro a ter um fórum com uma usina de energia solar fotovoltaica. Hoje é uma tendência mundial de se utilizar energias renováveis. Então, como um padrão, a gente vai passar a utilizar a energia solar. Com isso, nós vamos diminuir os custos das contas de energia e podemos gerar, inclusive, uma economia em outras unidades, já que o saldo que você consegue, além do que você consome nas unidades, no fórum que já estão implantadas, você consegue abater as contas em outras unidades. Participar de uma audiência de instrução e julgamento, pedir declaração de adoção socioafetiva. E a partir de agora, esse gesto da servidora que chega e acende a luz para mais um dia de trabalho vai utilizar a energia renovável, que vem desses painéis solares que foram colocados no teto do fórum. Eles fazem a captação dos raios do sol e estão conectados a dois inversores. São eles os responsáveis pela transformação na energia que utilizamos no dia a dia. Ele está gerando aqui a metade da capacidade dele, que ele tem uma capacidade máxima de 12 kW. Então, ele consegue gerar 12 kW em uma hora. Esse aqui é um pouco mais forte, vamos dizer assim, mais robusto também. Ele consegue gerar até 15. A juíza substituta Daniela Valdívia, que responde interinamente pelo fórum, ressaltou a importância do projeto pioneiro. É uma honra muito grande para a comarca de Campo do Brito estar sediando a implantação desse projeto, que realmente é algo inovador e de suma importância. O Poder Judiciário de Sergipe já tem programação para instalar mais usinas de energia renovável nos fóruns de Cedro de São João, Carmópolis, Carira e Indiaroba. Hora de dar um giro pela rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Então, vamos à primeira notícia. O juiz da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília autorizou hoje os depoimentos de 42 testemunhas no processo que investigam o esquema de corrupção envolvendo políticos do PMDB. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal. Das 42 pessoas que serão ouvidas, 36 são colaboradores da Operação Lava Jato. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negou hoje o mandado de segurança do ex-diretor-presidente da Estatal Paulista, Desenvolvimento Rodoviário, Adessa, Mário Rodrigues e o ex-diretor de engenharia, Dário Lopes. Eles pediam para anular decisão do Tribunal de Contas da União, que multou os dois em 30 mil reais por irregularidades na contratação de obras do trecho sul do Rodoanel Metropolitano de São Paulo. Segundo o ministro, não há qualquer ilegalidade na decisão tomada pelo TCU. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, reconheceu a imunidade tributária do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, para executar serviços públicos essenciais. O caso tem a ver com serviços de telecomunicações prestado pela empresa ao governo federal entre os anos de 2005 e 2010. O relator manteve também a obrigação do SERPRO de emitir nota fiscal pelos serviços prestados. Todas as notícias do Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, você pode rever no site tvjustiça.jus.br. E agora vamos acompanhar uma reportagem sobre uma exposição que está no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça, que explora características das estações do ano. A harmonia das cores em contraste com a mensagem, que propõe uma reflexão sobre as transformações humanas. Transformações internas, mas também externas. As nuances da exposição Estações são os reflexos das variações do tempo, entre primavera, verão, outono e inverno. Mas as referências são das cores da terra da artista, Fortaleza. O estado do Ceará tem referência muito forte nos tons de amarelo, por conta dos entardeceres da cidade, que são belíssimos. Os tons de azul também têm muita referência às praias do Ceará, que são lindas. As obras, se você observá-las de maneira horizontal, elas trazem muita referência ao mar, ao céu, à areia da praia. As obras foram todas produzidas entre o ano passado e este ano. Usam técnica mista e pintura acrílica sobre tela. E são enormes, tão grandes, que não têm nome. Elas exploram muito de mim, então, assim, eu não consigo limitá-las a um nome. Não consigo intitulá-las com um simples nome, porque elas são, para mim, assim, de um tamanho sem medida. A mostra está em cartaz até o dia 2 de maio, no Espaço Cultural do STJ, no segundo andar do edifício de Plenários. A visitação é de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã e 7 da noite. Entrada gratuita. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é 61992606116. O e-mail, anote, jornaldajustiça.stf.jus.br. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho